Menino 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 Que por ti me apaixonei Bem menina eu nunca tinha te olhado De tão perto como ontem eu te olhei Encontrei o amor que há tanto procurava E logo descobri que por ti me apaixonei Os teus olhos se perderam nos meus olhos Desde a hora que se cruzaram com os meus Os olhos meus nunca mais vão te esquecer Porque foram beber na cacimba dos olhos teus Vem menina, aonde eu estou Venha logo me ver pra amenizar a minha dor Vem menina, depressa, vem viver Venha logo beber na cacimba do amor Vem menina, aonde eu estou Venha logo me ver pra amenizar a minha dor Vem menina, depressa, vem viver Venha logo beber na cacimba do amor Venha logo me ver pra amenizar a minha dor Obrigado.